Confira agora alguma das atividades previstas para esta semana na Câmara do Rio. Nessa terça-feira, às seis e meia da noite, o delegado da Polícia Civil, Wellington Pereira Vieira, recebe no plenário do Palácio Pedro Ernesto a medalha São Francisco de Assis. Já entre sete e nove da noite, acontece no Salão Nobre um debate público para discutir a violência nas artes, na moda e na publicidade contra modelos profissionais. Na quinta-feira, às dez da manhã, as comissões de administração e assuntos ligados ao servidor público e de higiene, saúde pública e bem-estar social realizam mais uma audiência conjunta para discutir o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores municipais da área da saúde. Na sexta-feira, às duas e meia da tarde, a comissão especial, com a finalidade de promover estudos, debates, seminários, dirigências e todos os meios necessários à formulação de políticas para a saúde animal, realiza audiência pública com o tema ausência de fiscalização de cães de grande porte e agressivos. E, a partir das cinco da tarde, acontece no auditório, seminário Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades de Matriz Africana.